Aleluia, você pode começar agora Levantando as suas mãos aonde você está Será que você pode? Eu não sei se os céus pra você, se hoje o dia tá confuso Parece que você não conseguiu enxergar nada no Espírito Parece que as coisas não estão tão claras como deveriam estar Deixa eu te falar uma coisa Quando isso acontece É que o Espírito quer se revelar de uma forma totalmente nova e diferente E nós queremos abrir o nosso coração, Santo Espírito Pra que o Senhor se revele de uma maneira nova De uma maneira nova, conforme o teu coração Nós nos rendemos E nós queremos seguir a nuvem da tua presença Nós queremos seguir a nuvem da tua presença, Deus Ao redor desse prédio aqui agora Ao redor desse prédio coloca anjos Com espadas mesmo Desembanhadas de fogo nesse lugar Em cada casa onde essa transmissão está chegando Coloca a tua proteção, a tua guarda Nesse lugar só o teu Espírito fala Nesse lugar só o Espírito Santo fala Nós calamos as outras vozes Nós calamos a voz do medo, a voz da insegurança Nós calamos todas as outras vozes E nós dizemos que o teu Espírito tem liberdade para falar O teu Espírito tem liberdade para agir O teu Espírito está livre Livre Espírito Santo, essa reunião é tua Espírito Santo, não estamos presos a nada Estamos seguindo a tua vontade, o teu agir Guiados pelo teu Santo Espírito Em nome de Jesus O Espírito Santo quer acender uma chama nessa noite Vem comigo, não se distraia Prepare o ambiente para a presença de Deus na sua casa Não é assim quando você vai receber alguém Você prepara a casa para receber alguém Deus está falando assim Ei, prepara o ambiente para mim chegar Eu estou chegando aí, eu estou batendo a porta E eu quero chegar, eu quero cear com você Eu quero revelar coisas profundas que você ainda não conhece Eu quero te levar a níveis mais profundos da minha presença Que você ainda não entrou Será que você pode entrar nesse lugar hoje? A glória de Deus Um fogo Um fogo Queimei em mim Clamo por mais Dei de Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura De algo novo Preciso de um renovo Meu coração Quer mais Mais Perdi E eu cansei De ser o mesmo Eu cansei De ser o mesmo E eu quero tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu Você é meu E eu quero ficar Na tua presença O fogo O fogo queimei em mim Amo por mais de Ti Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais, mais de Ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser o mesmo Eu quero ter vida em mim Eu vou ser você e eu Eu sou teu, você é meu Eu quero ficar Toda vez nessa Quando a luz se apagar Quando a luz se apagar Quando a luz se apagar Quando o morrer passar Eu só quero você, só quero você Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o mundo ver passar Eu só quero você, só quero você Jesus, Jesus, Jesus Só quero você Jesus, Jesus, Jesus Só quero você Rosana, Rosana Só quero você Eu não quero mais nada Eu não desejo mais nada Eu só quero você, só quero você Quando a luz, quando a luz se apagar Quando o mundo ver passar Quando a luz se apagar 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 Jesus 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 Só quero você Jesus 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 Só quero você O Senhor está provando os corações nesses dias Ele tirou tudo de nós Ele foi tirando, tirando, tirando E nos perguntando Ei, ei filha O que que sobrou quando a luz se apagou? O que que sobrou filha quando o mover passou? O que que sobrou quando as músicas calaram? O que que sobrou quando os templos se esvaziaram? O que que sobrou? O que que sobrou dentro de você e de mim, filha? É isso que vai te sustentar até o final Porque as profecias elas irão se acabar Todas as coisas irão passar, mas o amor o amor jamais 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 passará O meu amor por ti jamais passará Eu só quero Só quero você Jesus Eu só quero Eu só quero você Jesus Aleluia Nós queremos você Espírito Santo Nós queremos você Nós te amamos Jesus Nós queremos você Nós queremos ser encontrada Senhor Como aquela mulher samaritana junto ao poço Nós queremos ser encontrada por ti Jesus Toda Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida Tudo Aquilo que Deus iniciou Tudo que Deus construiu na sua vida vai receber uma oposição Nunca se esqueça disso Quando o Senhor estiver construindo a sua vida movendo seu coração pra mais perto dele Você vai sofrer oposições Vai ter dias que você vai pensar Acabou Deus não tem mais nada comigo Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo está nos impelindo hoje a cantar um aleluia bem alto Será que você pode? Mesmo com as suas dúvidas Mesmo com os seus medos O Espírito Santo está falando assim Levanta bem alto uma adoração aos céus que vai romper que vai romper a minha presença a minha graça o meu favor sobre a sua vida Levanta um aleluia Na presença de inimigos Será que você pode se levantar? Levanta um aleluia Aleluia Mais alto que os ruídos Levanta um aleluia Mais alto que os ruídos Levanta um aleluia 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 Eu vou entender, levanto o aleluia, o medo alto e mais poder, na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu ovo rugirá, nas cintas da fé, se levantará, a morte é vencida, o rei de benção. Aleluia! Cante mais alto! 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 Na presença de inimigos! Cante mais alto! Mais alto! Mais alto que os inimigos! Cante mais alto! Canções são altas para mim! Cante mais alto! O céu em guerra é a por mim O céu mais alto Na presença do inimigo Mais alto que os ruídos Mais alto Canções soaram para mim Mais alto O céu em guerra é a por mim Na tempestade eu vou cantar Abre mais alto O meu fogo girar As cintas a pé se levantarão A morte é vencida O rei viva está Na tempestade eu vou cantar Abre mais alto O céu em guerra é a por mim 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 Quando você levanta o nome dele mais alto Quando você levanta o nome dele mais alto Quanto mais alto você levanta o nome dele em adoração Ele vem sobre a sua vida com graça e favor Quando nós o adoramos Quando nós levantamos o nome dele Mais alto Mais alto Será que você pode dizer o quanto ele é digno O quanto ele é santo O quanto ele é maravilhoso O quanto ele é lindo Ah Jesus Tu és lindo Jesus Nenhum outro olhar Nenhum outro lugar Nós encontraremos alguém assim como você Não existe Sabe? São dias que nós precisamos quebrar os altares falsos Que nós precisamos romper com a idolatria Nossa, isso é forte O Espírito Santo, Ele está aclamando por um povo Que o ama Que adora o Senhor Que não adora homens Que não adora estátuas feitas por homens O Deus está estabelecendo uma adoração Que vem de um coração Que o ama de verdade Ele disse assim Nem aqui, nem lá Mas O Pai procura aqueles Que o adorarão Em Espírito e em verdade E nessa noite aqui Pela fé e pelo Espírito Eu quero construir um altar Nesse lugar aqui na Abba Pai Church E não só na Abba Pai Mas em todas as igrejas Do Brasil e do mundo Que esse altar seja levantado Que o único que brilha é Jesus O único nome mais lindo E mais importante é Jesus Não existe nenhum homem E nenhuma mulher Que morreu na cruz por você Só existe um Deus E é Ele que nós adoramos É Ele que nós ressaltamos E nós vamos levantar isso bem, bem alto Sabe por quê? Jesus não te decepciona Jesus não te abandona Você que está ferido com a religião Ferido com pessoas Deixa eu te mostrar Quem é Jesus Eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero Eu quero a Tua presença Eu não quero ser artista Pois outro igual a Ti Eu não quero ser adorado Pois eu nasci pra Te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o foco Eu não quero ser o foco Porque eu quero desaparecer Eu só existe um aqui que brilha E minha vida é você Deus Derrama a Tua glória até que eu Eu não quero ser a Tua glória 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 Santo 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 Só Tua é Santo, Jesus Santo Só Tua é Santo 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 São Type Santo Só Tua é Santo 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 Só Tua é Santo Santo São microbes São São S Deus, derrama a Tua glória até que eu Não consiga mais ficar de mim Vai descer, vai descer, vai descer Que santo é Deus, derrama a Tua glória até que eu Não consiga mais ficar de mim Vai descer, vai descer Santo 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 Tudo é para Ti Os aplausos são para Ti Tu és o centro, Jesus Sim, Tu és o centro, Jesus Será que você pode dizer isso para Ele? Senhor, se existir algum altar na minha vida que não era levantado para Ti Eu destruo agora e reconstruo um altar dedicado só a Você Que o altar da minha vida, da minha família Que o altar do meu coração seja só Teu Que assim como Davi Eu não tenha outro Deus além de mim Outro Deus além de Ti Outro Deus além de Ti Que não exista outro Deus além de Ti no meu coração Que não exista outro Deus além de Ti no meu coração Que não exista outro Deus além de Ti, Jesus, no meu coração Nós te adoramos, nós te exaltamos Aleluia Nós clamamos pela tua presença, Jesus Será que você pode dizer o quanto você o ama? Você o ama? Será que você pode expressar o quanto você o ama? Amo nacional Derrama a tua glória sobre mim Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Deus Derrama a tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois Pois eu sei que santo és Pois eu sei, pois eu sei, pois eu sei Pois eu sei, pois eu sei Só tu és Só tu és Só tu és Só tu és De toda a honra, toda a glória, toda a glória Derrama a tua glória até rir Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que santo é Há muitos anos atrás, Deus tem nos mostrado e tem nos falado Que os lugares onde nós fomos fracassados Os lugares onde nós fomos até roubados Os lugares que nós fomos atacados São os lugares onde Deus escolheu para fluir com mais intensidade A autoridade que Ele quer derramar nas nossas vidas E nós sempre estamos pensando que Deus vai usar Aquelas coisas boas na nossa vida E Deus diz, essas coisas boas são o meu presente Mas eu escolhi A Bíblia é bem clara Que diz assim Porque Ele, Ele é aquele que faz abundar a graça Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Não é onde abundou as belezas daquela pessoa O que ela fez de certo Não, não É onde abundou Ou ela errou É onde abundou Aquilo que ela fez de errado É ali Que eu vou fazer superabundar a graça O meu favor A minha autoridade E mais do que isso Eu ainda vou usar esses lugares Para curar outros Hoje nós vamos falar sobre isso O Deus Que enche o meu cálice Transborda na presença dos meus inimigos É o Deus que não enche o meu cálice Ele transborda o meu cálice Ele transborda o meu cálice Porque aquilo que Ele está derramando em mim e em você Não é para parar em mim e em você Mas é para transbordar E é por isso Que você tem medo de falar É por isso que o inimigo quer intimidar você É por isso Que você está nesse tempo Escondida Deixa eu te falar uma coisa Sua família não vai morrer Deixa eu te falar uma coisa A sua família não vai se perder Você pode estar hoje com o barco vazio Lavando a sua rede na beira da praia Dizendo assim Acabou O Espírito Santo Vai surpreender você nessa noite Amanheceu Nada pesquei Parecia Parecia ser apenas mais um dia Só parecia Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Decidido Alarga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo E mesmo E mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que está fazendo Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Volte para o mar alto Volte para o mar alto Escuta isso Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo para tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Uma noite Pedro não pescou nada E aí Deus manda ele voltar para aquele lugar E pede para ele lançar a rede outra vez E Pedro faz a maior pesca da sua vida São dois Dois níveis tão diferentes O nada E o maior E Deus está falando para você Aquele lugar que você fracassou Vai ser palco da maior vitória Que eu vou fazer na sua vida Impressionante Como Deus ama esses lugares Onde nós fomos roubados Onde nós Sofremos Para que Deus superabunde nesses lugares Sabe um segredo para esses dias Não pare de lutar Eu tenho recebido tantas mensagens De pessoas sensíveis A voz de Deus E elas Falam para mim Pastora Eu estou orando por você Não desista Não desista Não pare de lutar Porque deixa eu falar para você Tem dias que dá vontade de desistir Tem dias que nós dizemos Deus eu não vou conseguir Eu não vou vencer E ele fala Você não vai na minha força Na sua força Você vai na minha força Na minha palavra E Pedro disse Sobre a sua palavra Eu lançarei a rede outra vez Você só precisa De uma palavra do Senhor Você só precisa De uma palavra Em nome de Jesus Receba essa palavra No seu coração Nessa noite Você só precisa Dessa palavra Sobre a sua vida Você só precisa Dessa palavra Dessa palavra Dessa palavra Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, vou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite no dia. Lembra suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender Cante isso O que Deus está falando Quando Ele fica Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele fica em silêncio Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor Seu louvor Invite os céus Deus vai na frente Abrindo o caminho Febrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite no dia Pega as suas mãos Sua terra chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Aleluia Com muito louvor Deixa eu te contar um segredo Quando você o adora no meio da crise Quando você o adora no meio da guerra Sabe Israel Quando ia Às vezes Enfrentar um inimigo Uma das estratégias de guerra Que Deus dava pra Israel Era levantar um altar de adoração a Deus E muitas vezes Israel nem ia à guerra Porque os próprios inimigos se confundiam Deus ia no acampamento inimigo E confundia os inimigos E a adoração ia na frente Sabe o que acontece conosco Quando nós não sabemos o que fazer Nós murmuramos Nós reclamamos Nós nos desesperamos Enquanto Deus está falando E quando você não sabe o que fazer Você só levanta as suas mãos pra mim Levanta as suas mãos bem pro alto Bem pro alto E você começa a me adorar Você começa a cantar Você começa a louvar E você vai ver Deus indo na frente Naqueles lugares que você não consegue Deus alcança Então louve Então louve Você está no meio da guerra Começa a adorar Simplesmente louve Simplesmente louve Não importa louve Não importa louve Tá sofrendo louve Começa a adorar Ele Não importa louve Levante as suas mãos Seu louvor invade os céus Sabe por que? Deus vai na frente Ele vai na frente Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Ele nas suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Aleluia Glórias a ti Senhor Aleluia Tu és exaltado Deus Aleluia Você pode se assentar Se você estava de pé aí na sala Pulando, adorando ao Senhor Você pode se assentar agora E nós Sou muito grata a Deus por estar aqui Muito grata pelo que o Senhor tem feito E grata também Porque esse é o nosso último culto somente online O pessoal fala na internet Ai, quando passar a quarentena Não deixa de transmitir Foi o pessoal que nos conheceu na quarentena Mas nós já transmitimos os cultos Há mais de um ano E os cultos transmitidos Continuarão iguais Mas nós vamos ter Graças a Deus de novo, calor humano De novo, olhar nos olhos Nós precisamos Sinto tanta falta E a próxima reunião de mulheres Se Deus quiser, esse lugar vai estar Cheio de mulheres Cheio daquilo que Deus quer fazer Nesse lugar Em nome de Jesus E nesse domingo A Abba Pai Church Nós já temos nosso primeiro culto presencial No nosso estado O governador então liberou 30% Da capacidade do local E já faz um mês e meio Que ele liberou E nós decidimos esperar Ouvir a voz de Deus Que nós vamos falar hoje Ser guiados pela voz de Deus E graças a Deus Deus nos liberou Para então dia 7 de junho Iniciar O primeiro culto presencial E você que é de Criciúma e região Você é o nosso convidado Para estarmos juntos Aí a pergunta que não quer calar E como é que vai ser Para todo mundo Gente, vai ser um teste Vai ter culto pela manhã É as 9h30 da manhã Ou é 9h? Gente, me ajuda 10h da manhã Ó, dá para dormir um pouquinho mais E nós vamos ter um culto Às 7h da noite Então se você Está com saudade dos irmãos Saudade de estar nessa casa Saudade Venha estar conosco Ah, e se não ter lugar para entrar E a gente vai ver o que a gente vai fazer Nós estamos Caminhando conforme a nuvem Caminha E nós temos certeza Que Deus vai conduzir todas as coisas Mas você É o meu convidado De estar aqui Nessa noite Quando passar tudo isso Eu estou escrevendo num caderninho Até eu trouxe aqui comigo As experiências que nós temos vivido Como indivíduo E como igreja É interessante que Deus Ele é perfeito em tudo o que faz No meio de uma multidão Ele faz cada um ter experiências próprias Mas ele também tem experiências coletivas E tem tantas coisas nos bastidores Que estou doida para abrir Mas não posso Tenho que obedecer a Deus Mas uma das coisas Que nós temos experimentado É quando nós nos movimentamos Pela voz de Deus Você não precisa se preocupar Que quando Deus Você consegue ouvir a voz de Deus Tudo já está preparado E você vive em níveis Que você jamais andou na presença dele E eu queria te encorajar Nessa noite A colocar uma semente No terreno Nesse terreno Que se chama Essa casa Esse terreno fértil Se você tem uma semente Nas suas mãos Eu gostaria de te convidar Nessa noite A ofertar nessa casa A ofertar naquilo Que nós temos nos movido Quando a pandemia chegou E todos os cultos Precisaram ser suspensos Meu coração Que se Desesperar E Deus falou comigo Filha Não olhe pra você Eu quero que você Ame aquilo que eu amo E me deixa quebrar o teu coração Com as coisas que quebram O meu coração Nós nos movemos A estar onde Deus Gostaria de estar E o que Deus tem feito Meus irmãos É tão lindo Vai chegar um dia Que a gente vai poder contar Tudo o que Deus fez E o que Ele está fazendo E uma coisa que eu posso te dizer De tudo isso Ele é fiel Ele nunca vai nos deixar Você não precisa ter medo E se preocupar Porque o seu Deus é fiel E eu queria te dar Uma oportunidade Nessa noite De ofertar nessa casa Nós temos três opções De oferta Você pode então Fazer uma transferência Um depósito na conta Que está aí Do Banco do Brasil Você pode usar o QR Code Pra fazer A sua oferta Ou você pode entrar Lá no aplicativo Da Aba Pai E fazer a oferta Pelo aplicativo Que é super prático também Que Deus possa abençoar A sua vida E eu fico tão feliz Porque as quintas-feiras As mulheres Têm sido tão generosas Eu já falei isso Na outra quinta Que não é de estranhar Que muitas mulheres Fala em Se eu não me engano É Lucas 8 Que diz que muitas mulheres Andavam com Jesus E elas usavam Seus recursos Pra que Jesus Conseguisse chegar A lugares Então nós mulheres Carregamos isso No nosso coração Então eu queria te encorajar Enquanto nós cantamos Essa canção Você fazer uma oferta Hoje Salvador Outro igual Não há Todos os dias Eu hei de louvar As maravilhas De Teu amor Consolo Consolo Amigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Por Teu majestade E louvores Ao Rei Montanhas Que prósperam E ruja os mares Ao som De Teu nome Alegre Alegre Te louvo Por Teus Grandes feitos Firmado Firmado Estarei Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas promessas Incomparáveis Incomparáveis São Tuas promessas Para mim Aleluia Deixa eu orar Por Você Pela Sua casa Pela Sua família Nós sabemos Que tantas pessoas Estão desempregadas Que essa área Econômica Foi tão balançada Nesses últimos dias Mas nós sabemos Que Deus usa até isso Para nos conduzir A um lugar de confiança A Bíblia fala em Jeremias Maldito homem Que confia No homem E que faz da carne Um mortal Seu braço Ai Mas abençoado E bendito Você é aquele que confia no Senhor Ele será Como uma árvore plantada Junto a ribeiros Que dá o seu fruto Na estação apropriada Deixa eu falar algo para você Em nome de Jesus De alguém que já passou Crises financeiras Bem sérias Você vai experimentar Do cuidado de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua casa No meio disso tudo É na dependência Muitas vezes Que nós somos moldados Para viver a vontade Do Senhor E nós sapateamos E nos desesperamos Porque nós gostamos Da segurança E Deus está falando Ei A sua segurança Está em mim Deixa eu te abençoar Nesta noite Pai Sobre cada família Deus Sobre cada mulher Cada homem Cada criança Que trouxe Senhor A sua oferta A sua semente Pai E depositou Nesta casa Espírito Santo Nós precisamos Nós precisamos Agora Daquilo que só o Senhor Pode fazer O poder do nome Dele Aleluia Então nós vamos Hoje Construir uma palavra Que faz um tempo Que está no meu coração Mas é tão impressionante Que como é bom Caminhar com Deus Desse jeito Como é seguro É seguro Mas é amedrontador Caminhar com Deus Assim É tão mais fácil Tem um cronograma Como tantas pessoas Tem De a tal reunião De mulheres Afinal que dia é hoje Gente? Hoje é dia 4 Ah é verdade Ontem Eu fiz 20 anos De casada Gente 20 anos Glória a Deus Meu marido Glorificou o Senhor Né amor? A gente foi Um hotel Ficamos juntos Né? Glória a Deus Rolou um avivamento E é interessante que Como Deus ama Quando nós celebramos isso Quando nós Celebramos Aquilo que Ele faz Na nossa vida E o meu casamento Ele tem um gostinho a mais Esses 20 anos Porque nós vencemos Nosso casamento É um casamento restaurado É um casamento Ainda a gente estava no carro Andando de carro Indo Para Gramado A gente passou uns dias Um dia lá em Gramado Uns dias Um dia em Gramado Porque não dá para passar mais de um Entendeu gente? E passamos um dia lá em Gramado E No caminho Eu falei Já pensou se Nós não tivéssemos Sido restaurados Se então Fevereiro de 2002 Tivesse sido o fim do nosso casamento Né? Acabou A gente assinou a separação Tudo certo Eu falei Com certeza Eu e tu Iamos lembrar Talvez casados com outras pessoas Com outras famílias Nós íamos nos lembrar Dia 3 de junho Eu faria 20 anos Mas naquele carro Eu pude glorificar a Deus Porque Deus não desistiu de nós Ele viu O que só Ele poderia ver Duas pessoas tão quebradas Um casamento tão destruído Construiu uma história de 20 anos Que ia abençoar outras histórias Que ia motivar outros casais a não desistirem Que ia trazer cura E é isso que Deus faz E como eu estava falando É tão seguro, né? Tem um cronograma Anual Esses dias me perguntaram Não tem um cronograma anual aí não? Para a gente saber os temas Organizar Porque a gente quer organizar As passagens Eu falei Você não me conhece Na verdade a palavra Nasceu essa madrugada E Deus está comigo assim Deus é tão querido que Ele está comigo assim Nos 45 do segundo tempo Ele libera o tema da palavra Oh meu Deus Filha depende de mim Anda no meu espírito E essa palavra Tem sido Há um tempo no meu coração Como ouvir a voz de Deus Como ouvir a voz de Deus E deixa eu falar para você No ranking De perguntas Que eu recebo diariamente Em todas as minhas redes sociais Pelo WhatsApp As mulheres de longe As mulheres de perto Todas as perguntas Dizem Pastora Como ouvir a voz de Deus Como que eu faço? Talvez você é um bebê na fé Você está conhecendo Jesus agora Tenho recebido tantas mensagens De mulheres que tem agora Começado a caminhar com o Senhor E elas começam Como ouvir a voz de Deus? Como que eu consigo? Sabe? Eu sempre digo Que assim como um casamento Ele precisa ser construído É interessante que a gente casa Eu casei dia 3 de junho de 2000 Eu não imaginava a construção Que Deus ia fazer O nosso relacionamento com Deus Também é assim Você namora a Deus de longe Você fica flertando com Deus Oi Deus Tô aqui E Deus um dia Ele põe uma aliança no teu dedo Deus fala assim Você é minha Eu te resgatei Eu te gerei Eu te criei Você é minha E você diz Mas como que eu sou sua? Olha a minha vida Você é minha E Ele põe então Um anel no seu dedo Ele faz uma aliança com você O seu relacionamento com Deus muda E sabe? Relacionamento com Deus Ou qualquer tipo de relacionamento É uma construção Sabe o que que me preocupa Nesses dias? Eu conheço a pessoa hoje Amanhã eu já amo ela mais que todas as pessoas do mundo E ela é a pessoa mais importante da minha vida E a minha vida gira em torno daquela pessoa E a minha avó dizia Paixão louca dura pouca Não confunda Não confunda Paixão com construir relacionamentos Não confunda Porque muitas vezes a paixão É um castelo que cai em poucos segundos Mas quando você constrói uma história com alguém Quando você constrói um relacionamento verdadeiro com Deus É muito difícil Muito difícil Dessa construção cair A Bíblia ainda é capaz de dizer Que pode vir uma tempestade sobre a sua casa Se você estiver alicerçado Esse relacionamento Construído Pode passar rios e águas Você não vai ser destruído Sabe? Sempre falo que Sempre falo que A medida que você cresce no seu relacionamento com Deus Ele mesmo irá definir Os próximos lugares que você terá acesso E eu queria que você abrisse comigo rapidamente, Ezequiel Aleluia Deixa eu só ver aqui o versículo, o capítulo Ezequiel 47 Eu acho que é isso O rio de cura Abre aí Ezequiel é levado para um rio A visão de um rio E eu quero ler com você Ezequiel diz que Ele foi levado a uma água que jorrava do templo Eu queria começar no Capítulo 47, versículo 3 Que diz assim O homem me conduziu pela água Enquanto caminhávamos Ele ia medindo O homem e o que? Medindo E quando percorremos 500 metros Ele me levou Para o outro lado do rio Ali a água chegava aos meus tornozelos Então Ele mediu Mais 500 metros E atravessamos o rio novamente E dessa vez a água chegava aos meus joelhos Depois de mais 500 metros Chegava a minha cintura Então Ele mediu mais 500 metros E ali a água era um rio fundo O suficiente Para atravessar a nado Mas fundo demais Para atravessar a pé E sobre relacionamento e voz de Deus Existe um princípio Que nós não podemos esquecer O Senhor vai medindo A medida que nós obedecemos E nos entregamos Sabe Diz que aquele homem então mediu E ele foi com as águas até os tornozelos Quando a água estava no tornozelo Ele então mediu E foi até o joelho Encheu o joelho Então aquele homem mediu mais uma vez E a água foi até a cintura Sabe o que eu aprendo aqui Deus é um Deus de processo E de níveis Ele respeita Sabe Tem coisas que Às vezes eu sinto que Deus Quer falar comigo algumas coisas Mas Ele não fala Ele não derrama Porque eu ainda não alcancei Existem coisas que Deus Quer falar na altura da cintura Para você Ele deseja Mas você ainda está com água no tornozelo E tem mais um processo de medir Para chegar As águas até os joelhos A gente estava fazendo uma live Com o pastor Gisélio Eu sei que muitas de vocês Ouviram essa live Foi uma live muito forte A gente É engraçado que Eu fiz lives com algumas pessoas E é tão lindo Quando é de Deus A coisa é tão Não que as outras não sejam de Deus Mas é tão interessante Quando Deus está no negócio De uma forma forte E naquela live Desde o começo A presença de Deus Era muito forte No nosso quarto E foi engraçado Que quando o pastor Gisélio Desligou o telefone A live Acabou a live Ele fez uma chamada De vídeo para nós E falou assim O que que é isso? Que unção é essa Que está aqui Que está aí Que ligação é essa? Porque é impressionante Como Deus Nos liga E ele falou uma coisa linda Ele disse assim Nessa live Ele falou algo Que me chamou a atenção Deus Só tem acesso Para tocar As áreas Da nossa vida Que foram batizadas E ele diz uma coisa Se as águas Estão pelo tornozelo É até o tornozelo O limite De Deus Tocar você E eu lembrei E ele disse ainda Não mexa Não coloca o seu bisturi Em áreas que Deus Ainda não anestesiou E eu pude me lembrar De tantas áreas Na minha vida Que ficaram guardadas Por tantos anos E que a medida Que eu fui obedecendo A medida que o meu relacionamento Foi crescendo com Deus As águas foram tocando os joelhos Foram tocando a minha cintura Foram tocando os meus lombos Então Deus Teve acesso De transformar Esses lugares Vocês entendem isso? A medida Que você caminha Em direção a Deus É a medida Que Deus tem de você E o tanto que Deus Tem de você É o tanto que Ele Pode se mover Através da sua vida Deus não vai se mover Em áreas que você Não entregou Que você não foi batizado E quando você Não ouve mais a Deus Você Entra num lugar Perigoso De reprovação Sabe? Eu fico Impressionada Como a Bíblia Ela não esconde isso Saúl Gente, eu estou andando Não pode andar Eu esqueci Tudo bem? Tudo certo? Pode aproximar mais Eu vou ficar quietinha aqui Eu esqueci Certo? Eu estava andando Eu estava assim, né? Tudo certo? Pode aproximar mais, tá? Eu vou ficar quietinha Prometo Aqui e aqui E Quando Saúl Ele Ele decide Sacrificar antes da hora Ele decide Desobedecer a Deus Saúl Ele tinha algo Na vida dele Que toda pessoa Que não ouve a voz de Deus E caminha reprovada Tem Instabilidade emocional Saúl Uma hora amava Davi Ah, meu filho Davi Aquele que toca arpa pra mim Ai, como eu amo esse menino E daqui a pouco Passava um tempo Saúl Pegava sua lança E tentava matar Davi Já viu aquele tipo de pessoa Que você não sabe Que você vai esperar dela? Já conviveu com pessoas Que você tem que Pisar em ovos Porque você não sabe Como que ela vai acordar pela manhã O que você vai encontrar Toda instabilidade emocional É sustentada Por uma pessoa Que não ouve a voz de Deus Uma pessoa reprovada Porque se você caminha Na sua instabilidade emocional Você está ferrado Se eu caminhar pela minha Pelas minhas oscilações Durante o dia Hoje mesmo Pela manhã Ai, que bênção Reunião de mulheres Ele disse Glória a Deus Aleluia Vai ser uma bênção Senhor Quando chegou o meio dia Ai, que bom Glória a Deus Reunião de mulheres Preparar a palavra Fui pra palavra Deus disse assim Não escreve muito não Porque eu vou revelar na hora hoje Falei Deus Deus não faz isso comigo Deus a gente sempre fez diferente Aí você E Deus falou assim Esqueceu que eu não estou apegada a fórmulas? Eu falei não E ai quando chegou Cinco da tarde Meu coração Parecia uma bateria De escola de samba Eu já estava querendo dizer assim Mandei uma mensagem pro meu marido Vamos fugir desse lugar Pra qualquer lugar Me leva pra algum lugar Eu falei Deus O que que eu vou falar Senhor? A nossa alma é meio Saul E ela precisa constantemente Ouvir a voz de Deus Pra ser dirigida por ele Nós não podemos cair no risco De ser dirigidos pelas nossas emoções Ontem mesmo Uma pessoa Mas fez um comentário Ferindo pra mim Me acusando Porque agora eu esqueço Que as vezes eu tenho que cuidar No que eu comento Porque eu comento num lugar Outro dia eu comentei Numa postagem de alguém Tinha lá vinte e cinco comentários Me lascando Falei oh meu Deus E ai Eu vi aquele Eu vi aquele comentário Olha só como é interessante E eu sempre fui assim Quando alguma coisa me incomoda Eu não sei se você Se encaixa nisso Mas quando alguma coisa Me incomoda Eu sou muito rápida na resposta Eu não consigo esperar Aquele tempo Pra depois responder E geralmente Eu respondo E me arrependo Ai por que que eu respondi Não devia ter respondido Ai não devia ter falado nada Devia ter ficado calada Uma vez o meu pai Meu pai Ele tem uma sabedoria muito grande Eu amo ouvir o meu pai Sentar com ele Ouvir ele é Desfrutar de muita sabedoria Meu pai é cometido Na dele Mas sabe aquela pessoa Quando abre a boca Abre a boca e fala a coisa certa O meu pai E um dia Alguém tinha ferido Lá em casa alguém E eu tava indignada Pedro Cá Espada na mão Cadê que eu vou cortar a orelha É agora Mas o que? E eu bem crente E o meu pai ali Eu orando pro meu pai Deus Converte o meu pai Ai Deus Como o Senhor é bom Meu pai sentado Falou assim Filha É muito melhor Ser ferido do que ferir Só isso ele falou E aí Me desmontou E eu saí com esse aprendizado Durante toda a minha vida Eu vou sempre preferir ser ferida Do que ferir E quando eu vi aquele comentário ontem Meu coração quis Essa pessoa não me conhece E Deus falou assim comigo Filha Ora por ela agora Ela é preciosa Ela tá ferida Porque todas as pessoas Que estão feridas Ferem Já percebeu? Uma mulher ferida Tem palavras de dureza no coração Elas ferem Mas já viu aquela mulher curada? Ela cura Às vezes nos meus momentos difíceis Eu já sei pra quem que eu vou ligar Às vezes eu tô preocupada Com uma situação Me vem na mente aquela pessoa Eu ligo Fulana Tá acontecendo isso E agora? Tudo que eu queria ouvir Fica tranquila Ainda que não dê certo Deus está no controle de tudo Ai Aquela água refrescante No meio de um deserto E ai eu comecei a aprender E ontem mesmo O Senhor falou assim Filha que bom Você está parando Pra ouvir a minha voz Não responda Não fira Não se justifique Quando você se justifica Você tira A oportunidade que eu tenho De te justificar Que é a oportunidade que eu tenho De te corrigir E eu comecei a entender Que ouvir a voz de Deus É imprescindível Pra você caminhar com Ele E o porquê Já tô com vontade de andar Olha como é que eu sou Porquê Que A gente vê Tantos cristãos Há anos na igreja Há anos na igreja 20 anos 30 anos na igreja E eles falam Não consigo ouvir Deus Mas uma coisa assim Como é que ouve Deus? Como é que a gente ouve Deus? E ai São pessoas Que foram mesmo Eu digo as vezes até Como é que eu vou falar essa expressão Mas pessoas que foram cortadas Em sua essência Pessoas Que vivem em jaulas de religião Que não ouvem mais a Deus Ouvem homens Mas não foram Habilitadas A ouvir Ensinadas A construir um relacionamento De ouvir a voz de Deus A Bíblia fala em João Se não me engano em João 10 Eu não sei agora Não quero errar E fala ali Do lobo Do pastor Do mercenário E nós sempre falamos Que o bom pastor Que o bom pastor É aquele que dá vida Pelas ovelhas O bom pastor É aquele que fala assim Ei Se você ser minha ovelha Você vai ouvir a minha voz E quantas pessoas Não são ovelhas do pastor Jesus São ovelhas do pastor fulano Dominadas Presas Espiritualmente Emocionalmente Essa semana Eu pude ver Um triste relato De uma prisão De uma liderança A prisão Que uma liderança Exerce sobre alguém Emocionalmente Então ela priva Aquela pessoa De ouvir a voz de Deus De caminhar na voz de Deus Deixa eu te falar uma coisa Não deixe ninguém Atrapalhar o seu relacionamento Com Deus Não deixe ninguém Tapar a voz Que você Precisa ouvir Para caminhar Sabe Todos nós Passamos Por momentos De decisões Extremamente importantes Em nossa vida Todos nós Gente Deixa eu já fazer Um adendo aqui Eu recebo Muitas mensagens Pedindo conselho Pela internet Então se você É uma das pessoas Que me mandou direct Quer um conselho Eu Eu sempre falo Quando eu posso responder Eu não aconselho Pela internet Eu não aconselho Por meio eletrônico Por quê? É perigoso Eu tocar Na sua vida Sem te conhecer É perigoso Eu falar qualquer coisa Sem conhecer seu contexto Quem é você? Eu estou aqui ouvindo O seu lado da história Mas quantas vezes Por experiência própria Dentro do pastoreio Ou dentro da minha vida Natural Quantas vezes Nós fomos enganados Ouvindo uma só pessoa Quando a gente foi ouvir O outro lado Por favor Nunca tome posição Quando você só ouve Uma pessoa Em nome de Jesus Existem dois lados Que você precisa escutar E aí As pessoas me pedem Pastora Deixa eu falar pra você Esses momentos De decisões importantes Na sua vida Esses momentos Que você não sabe O que fazer Deixa eu te deixar Um conselho Invista No seu relacionamento Com Deus Porque é Ele Que vai te dar A estrutura E vai te trazer A voz necessária Para as decisões Que você precisa tomar Porque muitas vezes As decisões Que Deus vai trazer No seu coração Para você tomar São decisões Que vão às vezes Contra Algumas pessoas Que estão ao seu redor Eu lembro Quando Eu passei aquele tempo De muita fome Pela presença de Deus Eu sempre falo isso Em 2005 2007 Eu fui para um lugar Fiquei 45 dias Buscando a Deus Uma escola Quando eu voltei Da escola Eu voltei com uma direção Eu lembro que Deus Falou comigo Eu quero que você fique um ano Longe da plataforma Longe de tudo Eu quero que você Se esconda por um ano Eu quero esconder você Para um tempo determinado Depois de eu chorar muito Eu lembro que eu compartilhei Com a minha liderança Na época Eu falei Olha Eu ministrava o louvor Ministrava já com as mulheres Ajudava o meu marido Numa congregação Que nós pastoreávamos Já E quando eu falei Com meu marido Eu falei amor Ele falou amor Se Deus falou isso com você Obedeça E quando eu fui falar Eu lembro que a minha liderança Eles falaram assim Para mim Não, isso não é de Deus não Não pode ser de Deus Deus te deu uma voz Deus te deu um dom Por que Que depois de uma escola Tão maravilhosa Como essa Que você fez E tantas coisas Que Deus fez No seu coração Nós queremos te ouvir Então Por favor Nós queremos que você fale E eu falei Mas Deus pediu para mim Ficar calada Lá dentro Eu descobri Que eu era uma fraude Eu falei Eu era uma fraude Eu preciso confessar Pecados escondidos Eu preciso de conserto Não, 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 não Precisa disso Para que isso? Para que mexer nisso? E eu fui para casa Desesperada Eu falei Deus e agora? Foi o Senhor que falou comigo Ou não foi? E lá no meu secreto Naquele dia Pela manhã Deus falou Você vai falar com eles Mais uma vez E estava se aproximando Do culto que eu ia ministrar E eu não queria desobedecer A voz de Deus E eu chamei de novo Meus pastores Eu falei Olha Eu entendo vocês Com todo respeito Mas o meu relacionamento Com Deus Eu ouvi a voz de Deus Claro Eu mostrei na Bíblia Deus pediu para mim Parar um ano O meu marido já me abençoou Eu não posso desobedecer A voz de Deus Não, 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 não Nós não podemos Deixar isso acontecer Quem vai ficar No teu lugar? E agora? Quem que vai fazer isso? E agora? E eu falei Deus, e agora? Eu saí daquele dia chorando Fui para casa Eu falei Deus, mas foi o Senhor Que falou comigo E Deus falou assim comigo Você vai falar Mais uma vez com eles E dessa vez Eu vou falar com eles E eu falei Deus, se é o Senhor mesmo Se é a tua voz Que eu estou escutando Nessa terceira vez Eles vão me liberar E eu lembro Eu nunca contei isso Pela terceira vez Eu chamei os dois Meus pastores Eu falei Olha Deus falou comigo Eu estou insistindo Porque Deus falou E naquela hora Minha pastora Ela botou a mão no meu braço E falou Fica tranquila Essa noite Deus falou conosco Deus falou comigo E eu vou te liberar Para esse tempo E para esse humano Sabe? A voz de Deus Ela não é o passaporte Para você infligir E desautorizar pessoas Na sua vida Mas a voz de Deus Ela é uma porta aberta Que não importa Quem queira fechar A porta que Deus abre Ninguém fecha Ninguém vai fechar Porque você caminha Na voz de Deus Eu acho lindo Que Deus quer falar conosco E Ele fala constantemente conosco Mas nós não estamos disponíveis Para ouvir a voz de Deus Eu lembro que ontem Eu cheguei de viagem Eu estava cansada Quando eu cheguei em casa Minhas meninas pularam Todas as duas No meu pescoço Mãe, mãe Me conta Trouxe chocolate Conversa e tal E o que aconteceu isso E eu fui lá hoje Andei de bicicleta E eu assim Ai meu Deus Só queria um banho Queria um banho Não é assim Aí E elas começaram E a Vitória Com aquele papo De 16 anos Mostrando aquelas coisas Engraçadas E eu Ai que engraçado E a Bela Vem cá Que eu estou desenhando Um boneco Parecia um rinoceronte Falei que boneco lindo Maravilhoso E aquela coisa de família E eu olhando um negócio No meio da casa A história está desorganizada Ai quebraram aquele vaso Ai Porque quando a gente sai Tudo quebra Não sei se é só lá em casa Mas Ai mãe quebrou É a mãe sair E ai eu estava naquela situação toda Cheia de coisa para fazer Com elas lá Deus assim Ó Eu ouvi a voz clara de Deus Hoje eu preciso liberar segredos Sobre o teu coração Quando as meninas dormirem Vem ficar comigo E eu lembro que na hora que as meninas dormiram Que O olhinho da Bela se fechou Eu saí de Não é Como é que a gente sai da cama dos filhos Olha Não tem Um barulho Se alguém faz um barulho Aquela hora Misericórdia A gente sai assim Quem já sem querer Bateu em algum lugar E o filho acorda Ai você faz Só Você anda assim no quarto Quando eu saí Que eu fui Para a sala A presença de Deus estava forte na minha sala Porque é o meu canto É engraçado Que o lugar físico da sua casa Que você escolheu Para ser um lugar de encontro Ele carrega uma presença de Deus Que nenhum outro lugar da sua casa carrega É impressionante As mulheres que descobriram isso Elas sabem que isso é real É um lugar de encontro E o meu cantinho está lá Lá na sala Ele estava me esperando lá E quando eu estava lá E é engraçado que a gente quando vai para Deus Não sei você né Mas eu vou para Deus Ai Senhor Aí começa Oh Deus Me perdoa Não é assim A gente já começa Aí ontem Deus assim para mim Até tá 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 Vamos pular essa parte E aí eu ouvi assim ó Aprenda A ouvir a minha voz É nesse lugar Que eu derramo A minha essência Dentro de você E ele fez uma pergunta Qual é o tanto Que eu posso te ter? Sinaliza para mim A tua água está até o joelho Até o tornozelo Até a cintura Qual é o tanto Que eu posso medir hoje Para te vir mais profundo Comigo E eu falei Sabe quando você Pega de surpresa por alguém Eu falei Ah E a segunda pergunta foi Qual é o tanto Que eu posso esmagar O teu orgulho A tua reputação A tua presunção Qual é o tanto Que eu posso te humilhar Qual é o tanto Que eu posso te espremer Qual é o tanto Filha Que tu me dá Você diz que me quer Você canta que me quer Mas foge de mim Tem medo Precisa ainda conhecer O meu amor Precisa conhecer Quem eu sou Eu respeito Os teus limites E vou até onde Você deixa Essa palavra é pra você Hoje Não é pra mim Até onde Você permite Deus esmagar você E ele quer falar E ele quer falar Jeremias 33 3 Vai falar algo Que o meu coração Queima por isso Ele fala assim Clame a mim E eu Responderei Será que você pode Repetir isso comigo? Clame a mim E eu Responderei E direi E direi a você E olha o que ele vai dizer Coisas grandiosas E insondáveis Que você Não conhece Conheço mulheres fiéis Ao Senhor Que falam assim pra mim Ai, mas eu chego perto de Deus Eu me sinto tão incapaz Tão indigna Deixa eu te contar Um segredo Você nunca vai se sentir Digna Você nunca vai se sentir capaz O dia que você se sentir capaz Não é diante desse Deus Que você está Porque ele diz o seguinte Eu vou Falar coisas Grandiosas E insondáveis Que você Não conhece Ele sempre Vai nos esticar Ele sempre vai Falar aquilo Que nós Meu Deus Tudo que ele Quer falar Ele vai revelar Será muito Mais profundo Ele sempre Te convida Pra um lugar Mais profundo Sabe o que ele está fazendo Clama a mim Vem Chama por mim Daí ele pega a régua de medir Ele mede Vem Porque eu vou anunciar Coisas profundas E insondáveis Que você ainda não escutou Ele não disse assim Pega uma mensagem No Youtube Liga o Play Que você vai ouvir Coisas insondáveis Não Vai na igreja tal Ouve o pregador tal Que você vai ouvir Não Ele falou Clama A mim Fala comigo Porque eu quero Revelar Coisas insondáveis Pro teu coração Hoje quando eu estava Aqui anotando Ele falou Larga a mão De anotar E seja Livre No rio Do meu Espírito Filho Eu quero Trocar o teu nível Eu quero Falar coisas Insondáveis Que você não Conhece Deixa eu te contar Um segredo A presença dele Está muito forte Está muito forte Às vezes eu chego Tão destruída No meu lugar Tão cansada Eu me ajoelho Com a minha mente Tão carnal A minha mente Tão Tão suja Todas coisas Dessa terra Preocupada Indo por religiosidade E fico lá Deus Eu estou aqui Me ajuda Aí eu começo A sentir Deus permite Eu sentir a frieza Do meu coração A frieza E aí de repente A voz dele Começa a soar Filho E quando a voz dele Começa a falar O meu espírito Se liga a ele E coisas insondáveis E profundas Que eu nunca tinha imaginado Pensar Por isso Eu quero dar essa dica Para você Eu estou com um caderninho Bem pequenininho Na minha mão Porque ele cabe Em qualquer bolsa Que eu tenho E eu falei Eu não vou mais perder As revelações Que Deus está dando Durante o dia As coisas insondáveis Que vem do espírito Quando eu estou ligada a ele E o espírito santo Quer revelar Coisas Insondáveis Isaías 30 21 Diz algo Quer você Se volte Para a direita Quer você Se volte Para a esquerda Uma voz Nas suas costas Girá Esse é o caminho Siga-o Não importa Você vai sempre Ouvir a minha voz Quando você Tem um relacionamento Com Deus Mas Deus Só falará Com você À medida Que você Obedecer Que você Entra Nas águas Olha só Ontem Eu estava querendo Escrever Sobre sulamita Aquela mulher De cantares Tão desejada Tão amada Eu estava Lendo sobre ela Estudando sobre ela É muito lindo A história Real Eu estava Ouvindo sobre isso Que diz que Ela era uma Camponesa No campo Naqueles dias A beleza da mulher Estava na cor Da sua pele Então quanto mais A mulher branca Significava Que mais Guardada Ela era De posses Ela também era Mais refinada Ela era Porque ela não Estava no sol E sulamita Estava trabalhando Nas vinhas Trabalhando E o sol Estava queimando Ela Ela era morena E a bíblia diz Que ela chega Que então Chega Salomão Naquele campo Porque ele era o rei E ele se apaixona Por aquela Simples Camponesa E ainda Ela Não, não Ele não é pra mim Ele é um rei Quem sou eu? Olha Me desculpa Eu estou morena Ela falou Me desculpa Desculpa Porque o sol Me queimou Desculpa Porque eu preciso Trabalhar Aquele rei Volta pro palácio Tira a roupagem De rei Coloca uma roupa De um homem Simples E humilde E volta No campo E ele se aproxima Dela e fala Você é tão linda Minha amada E ela pergunta pra ele Onde estão As tuas ovelhas? Se você ler Lá no capítulo 1 Quem é você? Porque eu nunca vi você Por aqui E aquele homem Que se despiu De toda a sua Realeza Pra conquistar O coração De uma mulher Simples Uma mulher Que se sentia Indigna Pela cor Da pele E ele estava dizendo Oi É isso que te faz Ser diferente pra mim Eu te amo E aquela mulher Simples É levada Pra um reino Introduzida Num lugar E não foi isso Que Jesus fez Por nós Ele se despiu De toda a sua Grandeza De toda a sua Beleza Pra se parecer Como nós E nos convidar A conhecer um reino E estar com ele Num lugar de intimidade E quando Eu estava lendo Sobre ela Eu ia escrever Sobre ela Naquele devocional Eu me deparei Com a história Do rei Salomão E que me chamou A atenção Que diz assim Em segunda Em segunda crônica Azul Seis Na presença Do Senhor Salomão Ofereceu mil Holocaustos Sobre o altar De bronze Que estava Na tenda Do encontro A Bíblia diz Que Salomão Ofereceu mil Holocaustos Já viu aquelas Pessoas intensas Com Deus Tem gente Que não sabe Brincar Tem gente Que é intenso Ele não sabe Botar um pé Ele se joga Eu sou dez Ah é pra É pra O negócio é pra Sacrificar Vamos fazer mil Então Sabe Deus está estabelecendo Altares verdadeiros No nosso Nossa vida Deus tem falado Muito comigo Sobre altares Não para de falar Sobre altares E sabe por que Eu estou falando Isso pra você Porque levantar Um altar É uma chave Pra ouvir A voz de Deus Porque quando Salomão Ele fez Mil holocaustos Ele diz Tudo que eu tenho Tudo que eu sou É teu Quando ele entrega Altar fala Da sua entrega Você sabia Que a sua casa É um altar A Deus O bolo Que você faz Pro seu marido A limpeza da casa Pros seus filhos O quanto Quando você é mãe Quando você é esposa A sua cama É um altar Se você é casada Como que está Os altares Da sua vida Porque são eles Que vão definir A voz De Deus Sobre você Então quando ele Levanta um altar Olha o que que acontece No sete Naquela noite Deus apareceu A Salomão Algumas traduções Diz que foi Em sonho Que Deus Apareceu Em sonho A Salomão E disse Peça o que você quiser Que eu vou te dar Uau Você imagina Deus chegar pra você E dizer assim Peça o que você quiser Que eu vou te dar Você consegue Por um momento Pensar O que que você pediria O que que você pediria Peça o que quiser Que eu vou te dar Eu pensei ontem Deus Ele não nos prova Quando ele nos tira As coisas Se você está passando Por um período De perrengue Difícil Deus não está Te provando Ele está Te construindo Na verdade Ele nos prova Quando ele nos dá As coisas Não é um barco Vazio Que quase afundou Mas foi um barco Cheio de peixe Que quase Afundou O sucesso Quando nós ganhamos Coisas É o maior perigo Pra que nós Percamos Olha que interessante Uma coisa Ontem Enquanto eu estava Na sala Ouvindo a voz De Deus O senhor falava Comigo Filha Cuidado Cuida do teu coração Filha Porque muitos Me ouviram Andavam comigo Ouviam a minha voz E de repente O sucesso chegou Outras coisas Foram tomando lugar Que era só meu Só meu E a minha presença Se retirou E já não existe mais São latas vazias Batendo As vezes são Vasilhas Que estão vazias Dentro Em cima dos púlpitos Fazendo o que derrama Mas a verdade Que não tem mais nada dentro E Deus falou assim comigo Não se perca da minha presença Por que filha? Porque as vezes Eu vou dizer pra você Se esconda Quando você quiser Se mostrar E quando você Quiser se esconder De medo Eu vou dizer Se mostre Vai em frente Sabe por que? Deus não vai perder O nosso coração E o senhor começou A falar comigo O que você Pediria E olha o que Salomão diz Salomão respondeu A Deus Tu mostraste Grande amor Leal A meu pai Davi E agora Me fizeste Rei Em seu lugar Ó Senhor Deus Cumpre a promessa Que fizeste A meu pai Davi Pois me fizeste Rei Sobre um Povo tão Numeroso Como o pó Da terra Me dá sabedoria E conhecimento Para que eu Lidere bem Pois quem é capaz De governar Esse teu grande povo E Deus disse a Salomão Uma vez Que esse é o seu desejo E não me pediu riqueza Nem bens Nem fama Nem a morte dos seus inimigos Nem vida longa Mas sabedoria e conhecimento Para governar bem O meu povo Sobre o qual Eu fiz rei Certamente Eu lhe darei Olha isso Sabedoria e conhecimento Que pediu Mas também Lhe darei Riqueza Bens Fama Como nenhum rei Teve E jamais Terá Então Salomão Voltou Da tenda Do encontro Sabe de uma coisa Que eu tenho descobrido Nesses dias O segredo Que eu tenho descoberto Nesses dias Que Deus ama Nos dar aquilo Que nós não pedimos Deus ama Oferecer Aquilo que nós não pedimos Quando você ouve A voz de Deus E você anda Com esse Deus E tem um relacionamento Construído com esse Deus Quando você diz assim Deus Não quero Sabe Eu vejo muitas pessoas Assim Me usa Eu vejo desespero Na internet Ai me segue Ai não Sabe Talvez não é tempo De expor É tempo De esconder É tempo De ter relacionamento Com Deus Porque Deus Sustenta Tudo aquilo Que Ele promove Você não vai precisar Mover uma palha Nada Vai vir tudo Na tua mão Sem você Pedir Nada Você vai viver O que nunca pediu Eu lembro Quando a gente construiu Uma casa Nós temos ela Até hoje E Quando a casa Estava nos fundamentos Ergueram as primeiras colunas Fecharam algumas paredes E cobriram a casa Eu estava morando perto Dessa casa Nós estávamos construindo Quem me conhece Sabe que esse negócio De acordar muito cedo Para mim é difícil Quando chegou Seis horas da manhã Eu estava dormindo De repente Eu me acordei Sabe quando você Quando acorda Às vezes eu demoro Meia hora Para realmente O meu espírito Voltar para o corpo Eu acordei Mas o meu espírito Está lá Então Eu sou aquela pessoa Que fica assim Olhando para o nada Desse dia bela Que foi Mãe Nada Né Demora para voltar Naquele dia não Eu pan Seis da manhã Acordei Deus falou assim Pega o teu caderno Tua bíblia E vai lá na casa Em construção Antes dos pedreiros chegarem Eu falei Meu Deus O que eu vou fazer lá E Deus falou Quero que você vá lá Eu lembro que eu desci Era inverno Frio Desci Na minha casa Era assim Poucos metros Entrei Peguei um tijolo Que estava solto Fiz de banco Sentei Peguei minha bíblia Eu falei Deus eu estou aqui Seis e quinze da manhã E Deus falou assim comigo Agora clama a mim Que eu vou falar coisas insondáveis Que você não conhece E hoje eu estou vivendo coisas Que aquele dia Foram faladas para mim E você se pergunta Será que Deus me chama Para um lugar Para falar comigo Chama Ele disse para Jeremias Desce A casa do oleiro Porque eu vou falar com você lá Aí a gente pensa Ai que romântico Descer a casa do oleiro Aí eu vou descer Era como se eu dissesse assim Eu quero que você vá Na praça de alimentação do shopping Senta lá Observa O que eu vou te mostrar Mesma coisa que ele dissesse Vai até o centro da cidade Senta num banco E observa o que eu vou te mostrar Porque quando você é guiado Pela voz de Deus Então recebe essa chave No seu espírito Quando você levanta um altar Você Chama a voz de Deus para você Porque após Salomão Oferecer Num altar Adoração e entrega A voz de Deus A voz de Deus vem sobre ele E a voz de Deus Libera sobre você Sabedoria Favor A voz de Deus É capaz de trazer você De volta Para um lugar Que você jamais Deveria ter saído Eu quero ler uma tradução Que é uma das mais lindas Do Salmo 23 Para terminar Que diz assim O Senhor É o meu melhor amigo E o meu pastor Eu sempre tenho mais Do que o suficiente Quem aqui que tem mais Do que o suficiente? Quem que está me ouvindo Que tem mais do que o suficiente? Ele oferece um lugar De descanso Para mim Em seu amor Luxuoso O amor de Deus Ele é Grande Enorme Ele é super abundante Ele não é medido Ele é sem medidas Seus rastros Me levam Oásis de paz O tranquilo Riacho Da felicidade É aonde Ele restaura E revive A minha vida Ele abre Diante de mim Caminhos Para o prazer De Deus E me leve Em seus passos De justiça Para que eu possa Trazer honra Ao seu nome Senhor Mesmo quando Seu caminho Me leva Pelo vale Das trevas Mais profundas E o medo O medo Nunca me conquistará Pois você Já o conquistou O medo Nunca vai me conquistar Porque você Já me conquistou Você permanece Perto de mim E me guia Até o fim A sua autoridade É a minha força E a minha paz O conforto Do seu amor Tira O meu medo Eu nunca Ficarei sozinho Pois você Está perto Você se torna O meu delicioso Banquete Mesmo quando Meus inimigos Se atrevam A lutar Você me unge Com a fragrância Do teu Espírito Santo Você me dá Tudo que eu posso Beber de você Até o meu coração Transbordar Então Por que eu temeria O futuro O futuro Pois a tua bondade Eu vejo Eu vejo o Espírito Santo Compras pra minha loja E eu comprava E eu comprava sempre Eu comprava sempre Muito E a voz de Deus Falava assim Pra mim Compra menos Compra metade Ai mas por que Compra metade E ela disse Que sem entender Obedeceu a voz de Deus Quando chegou a pandemia Ela entendeu Por que Deus Havia dito aquilo Pra ela Quantas vezes Você não ouviu Aquela voz interior E você se arrependeu amargamente Porque fazia todo sentido E você achou que era coisa da sua cabeça Quantas vezes nós achamos Não, 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 é coisa da minha cabeça Deus está falando, não é coisa da sua cabeça Eu estou falando com você Como ouvir a voz de Deus Seja a ovelha do pastor Jesus Se submeta a ele Hoje Chega perto dele e diz Pai Você é o meu pastor E meu melhor amigo Guia-me Para aqueles lugares que Me leva a pastos verdejantes da tua presença Ainda que eu passe por um faro escuro e difícil Ali a tua mão O teu cajado me consolará O Senhor Prepara para mim uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E faz o meu cálice Se transbordar O Senhor não quer Só te encher da presença dele Ele quer que você transborde da presença dele Ele não quer só Que você o ouça Mas que você o obedeça E que você viva aquilo Que você jamais imaginou viver Eu vejo Deus Eu vejo Deus Chamando mulheres Medindo Ei Eu medi mais um tanto Vem pra mim Essa água no tornozelo Vem pra mim Porque No nível dos joelhos Eu tenho mais coisas Para derramar sobre a sua vida Vem pra mim Filha Na simplicidade Da sua casa Na simplicidade Do seu lar Eu quero derramar Minha graça E o meu favor Ontem voltando No carro mesmo A voz de Deus veio Porque Deus fala E Ele falava assim Eu no carro E o Espírito Santo falava Eu amo você Você é minha filha Eu amo você E Deus está falando Com algumas mulheres Aqui Ei Eu amo você Você é minha Você não tem noção De como Deus tem Se deleitado Na tua presença Como Deus tem prazer Quando você se achega Perto dEle Às vezes você está Gó Rainha Esté Mas se eu chegar Eu vou morrer Como que eu vou chegar Na presença do rei Como? E Ele está falando Vem Porque eu quero estender O meu centro De justiça Sobre você Eu quero estender A minha presença Tem algumas mulheres Que estão aqui Presenciais Procure um lugar Na presença de Deus Agora Procure Diz assim Deus Você que está aí Na sua casa Procure esse lugar O Senhor vai falar Com você agora Coisas insondáveis Que você nunca ouviu E não conhece E ontem Enquanto eu estava Ainda na sala Veio ao meu coração Colossenses 2 3 Colossenses 2 3 Deixa eu abrir Colossenses 2 Colossenses 2 Colossenses 2 Colossenses 2 3 Que diz assim Estão escondidos Estão escondidos Todos os tesouros Da sabedoria Da sabedoria E do conhecimento De Deus É nele que estão Escondidos Talvez você está Indo na fonte Errada Ouvindo vozes Erradas De pessoas Erradas E ele está E ele está falando Clama a mim Clama a mim Chama por mim Ainda que você esteja Cega Sem visão Nesse dia Será que você pode ser Filho de Davi Tem compaixão De mim Clama a mim Porque eu restaurarei A tua visão Abrirei os teus Ouvidos Para me ouvir Clama a mim Eu te revelarei Coisas profundas Escondidas Ocultas Que você nunca Ouviu A presença de Deus É forte aqui Nesse lugar A presença de Deus É forte aí Em você O inimigo Está querendo te falar Assim Ei Não Ele não vai falar Com você Por que que ele Falaria com você E Deus está falando Por que que eu Não falaria com você Vem pra mim Filho Eu quero derramar Enquanto nós Cantamos uma canção Queria chamar o louvor Aqui Você não tem noção Do que as palavras dele Podem fazer na sua vida Porque com uma palavra só Ele construiu o universo Ele fez trevas Ele fez luz Com a sua palavra Ele conduziu a criação A palavra de Deus Sobre a nossa vida Tem um poder de criar Tem um poder de trazer A essência do céu A verdade dele sobre nós Nós precisamos voltar A ouvir a voz de Deus Ouvir a voz de Deus Ouvir a voz de Deus Pai Quem eu sou pra ti Você pode perguntar isso Pai Quem eu sou pra ti Espere ele responder O Senhor vai falar Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta O que tens que fazer O que tens que fazer Vem encher este lugar Te entrego tudo Que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Pra tua graça já me basta Eu não vou te pedir nada Eu não quero mais sair daqui 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 Então Então Deus pegou Moisés E o escondeu na fenda da rocha E disse assim pra ele Vai passar sobre você Toda a minha bondade Toda a minha bondade Vai passar por você, filho Existem mulheres Que Deus está escondendo você Que Deus está escondendo você hoje Na fenda de uma rocha Entenda isso No espírito Ele está te escondendo Na fenda da rocha E toda a presença dele Vai passar agora O Senhor acabou de falar comigo aqui Que níveis da presença de Deus Vão aumentar E agora aqui dentro desse lugar E nas casas Que estão sendo transmitidos agora Um nível da presença de Deus Ele está te escondendo Na fenda da rocha Vai passar agora A presença de Deus De uma forma muito forte Você ouviu Ele falou com você A presença de Deus já está aqui O Espírito Santo está vindo De uma forma diferente Hoje enquanto nós orávamos A intercessão Um dos intercessores falou Hoje ele não vai vir No meio do barulho Do fogo Hoje ele vai vir com uma graça Alinhando os corações Ele vai vir com uma doçura Ele vai vir com a presença dele Reposicionado em lugares Ele vai vir trazendo Cura e restauração Ele vai vindo com a presença Que vem alinhando todas as coisas Recebe aí na sua casa Você que está na sua casa A presença de Deus Está vindo sobre você Com uma porção Que você jamais 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 teve sobre você Jamais 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 O que você tinha Toma a presença A presença Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me bastará Quantas mulheres estão voltando pra esse lugar hoje? Será que você pode falar aqui nos comentários Se você ouviu a voz de Deus E a presença de Deus veio sobre você Te reposicionando num lugar Será que você pode levantar as suas mãos? Levantar as suas mãos aqui nos comentários No chat ao vivo O que Deus tá fazendo aí? Será que você pode? Você tá voltando pra esse lugar de ouvir a voz dele E você tá pedindo me deixa ficar aqui Não me tira desse lugar Eu preciso habitar nesse lugar da tua presença Habitar Eu não quero mais Ai, eu não quero Eu não quero mais Sair daqui Me deixa Me deixa Ah, me deixa morar Ah, me deixa morar na tua presença Ah, eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais Sair daqui, te deixa adorar Eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais Sair daqui, me deixa adorar Aleluia Essa unção, tome a sua casa, tome a sua vida E o Senhor diz Você não me pediu casamento restaurado Você não me pediu riqueza Você não me pediu ministério Você não me pediu nada disso Mas quando você busca a minha presença Você encontra todas as coisas que você precisa em mim Todas as coisas estão escondidas em mim Eu quero te abençoar, mulher, homem, criança, adolescente, jovem Que está aí agora ouvindo Eu quero te abençoar com a presença de Deus Eu quero te abençoar com o toque da presença Eu quero te abençoar com a voz de Deus Que você ouça a voz de Deus guiando você Espírito Santo levando você para um lugar novo nele Em nome de Jesus Coloque a mão aí sobre os seus filhos Se o Pai está junto Coloque a mão sobre a esposa Comece a abençoar a sua casa Comece a abençoar a sua família Oh Pai, nós oramos pelas nossas casas, Deus Esse é o altar que o Senhor quer levantar Restaura o altar da família, Deus Para que possamos ouvir a Tua voz outra vez Restaura o altar das nossas casas A cada família, Deus Nesse período de quarentena Que esteve, Deus, nos cultos online Derrama uma porção do Teu Espírito, Pai No nome de Jesus Nós abençoamos E nós Te agradecemos, Senhor Em nome de Jesus Aleluia Que Deus Te abençoe Em nome de Jesus Que a presença do Senhor Seja o Seu maior presente Em nome de Jesus Aleluia Deus quer derramar uma porção nova aqui Oh Deus quer derramar uma porção Para aqueles que estão aqui Oh 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 Oh